Fala galera, aqui quem fala é o Eldividro, galera vou tentar ser o breve e mais rápido possível para vocês Falar sobre Warface, Line of Sight e o Black Squad Primeiro lugar, vou começar pelo Warface Para quem não sabe, eu participo de uma liga chamada Ligas de Clãs de Warface, a LCW Ultimamente, ela vem recebendo muito ataque Eu sei quem é, a nossa equipe sabe quem é A mesma liga que fica derrubando a nossa, derruba a LCC, entre outras ligas Hoje teve, chega até a ficar puto Hoje teve dois amigos meus que chegaram e falaram para mim Pô Eldividro, infelizmente tivemos que sair da liga Porque a liga fica caindo demais e a gente precisa de TS e a gente não tem condição de pagar um TS E a gente precisa de TS para poder jogar CF, comunicar entre o cliente Tudo bem, entendi, mas a você que está derrubando a liga, você é um merda Você precisa derrubar os outros para poder tentar ser alguém Mas fazer o que né velho? A LCW é a única liga que atualmente bate 600 pessoas Às vezes, a liga que tem contato direto com a Level Up Ontem mesmo rolou reunião E dessa reunião foi tirado alguns tópicos Que serão levados para a liga da Level Up Mas enfim né, fazer o que? Galera agora vou falar sobre o Line of Sight Black Squad Para quem não sabe, para quem não acompanha velho Teve uma pessoa que perguntou assim na página da Level Up Nossa, vocês anunciaram o jogo e já vão lançar o close de beta Se eu não me engano o Loganir respondeu assim Não sei se foi o Loganir Aqui a gente fala e faz Para quem sabe ler, o ping é letra Para quem não sabe, o Black Squad Foi anunciado pela PlaySport no final de 2014 A gente já está em 2016 E segundo as minhas fontes velho O Black Squad vai ser lançado em junho Em junho de 2016 Só que está acontecendo algumas coisas chatas velho Eu vou falar para vocês Vocês merecem ficar sabendo Isso já não é mais segredo para ninguém Já está público O Homem Invocado fez um vídeo e tudo sobre isso Eu vou dar a minha opinião para vocês Eu entrei aqui no Facebook e vi Acho que é Pyong, Pyong, não sei Ele é do diretor da PlaySport Falando a seguinte frase Só valeu só um pouco Estou adorando ver o empenho de alguns funcionários E dos amigos do funcionário da Lug Neste grupo tentando vender o Lord De todas as formas possíveis Significa que esta comunidade tem força e relevância Parabéns De respeito a sua opinião Cara, o que eu quero é fazer É jogar o Line of Sight e o Black Squad A PlaySport e a Lug Que se matem, tá ligado Que quem vai ganhar vai ser nós PlayS Porque quanto mais jogos no mesmo estilo Melhor para a gente Melhor para a gente Por quê? Porque eles vão ter que Tentar manter o jogo mais Mais acessível possível Sem bugs, sem hacks Para não tentar ser melhor que o outro E quem ganha é os PlayS Com a qualidade do jogo melhor Para quem não sabe também Teve um rapaz Que foi Oficializado pela PlaySport Nas ligas de Warface Alegando que fez um projeto Que mostrou o projeto para a Level Up E a Level Up deu as costas para o projeto Tá ligado? Falando que Que não está nem aí para o Warface Dizendo ele Que a Level Up agora só está focado Na Line of Sight E não foi bem isso que aconteceu O Renan O fundador da LCW Foi atrás do Fawcett Explicou tudo o que estava acontecendo E teve uma mini reunião E os panos foram botados em cima da mesa Botaram a piroca na mesa lá na reunião E acabou que Decidiram que Que eu entendi para todo mundo Não só a mim Que essa pessoa Entrou e mentiu Que não foi apresentado projeto nenhum Que a Level Up não foi atrás de ninguém Para fazer projeto Para melhorar o Warface Entendeu? E em relação ao vídeo do Vicente também A mesma pessoa que falou isso Falou que No Black Squad Já tem um monte de equipe Para o Esporte já garantida Equipes de nome De peso Como a Santos Dexterity Acredito que sim Porque os caras jogavam Warface A 2Kill Também acredito que sim Também a equipe como o Cade Se eu não me engano Foi a Cade E foi a Pen Eu já acho isso Meio difícil Da Cade e a Pen Entrar num jogo Tá ligado? FPS Porque A Pen A Pen A Pen Que nem no CSQ CSQ Ela participa ainda E já vai vir para o Black Squad Eu acho meio difícil Mas fazer o que? Espero que isso seja verdade Porque Se for mentira Você só vai estar se queimando Porque Mentir para a comunidade Isso é feio Eu não estou julgando ninguém Eu espero sinceramente Que isso seja verdade Torço para que isso seja verdade Porque Quem tem que ganhar É nóis Uma equipe Como a Pen E a Cade Dentro de um jogo É muito foda Nossa Visibilidade do caralho Mas então galera Esse é o vídeo de hoje Já estava em falta de vlogs Para vocês Espero que vocês tenham curtido o vlog Se não é inscrito Se inscreva no canal Me ajude a chegar a 11 mil inscritos Abração do Dividrinho Vou ficando por aqui E Tchau Beijo do gordo Galera